Uma orientação da Defesa Civil sobre o período mais seco do ano. Essa semana que esfriou um pouquinho, caiu uma chuva no sábado, mas foi tão pouco, né gente? Foi muito rápido e o tempo seco, o tempo continua seco demais. A gente precisa aumentar a nossa hidratação, ingerir muito mais líquido, se hidratar melhor. E claro, a Defesa Civil traz para você orientações importantíssimas justamente nesse período mais seco do ano. Infelizmente, essas são imagens que se repetem todos os anos. Milhares de hectares de florestas são consumidas pelo fogo no Brasil, impactando comunidades e ameaçando ecossistemas inteiros. E é justamente no período de estiagem que se dá uma combinação bastante perigosa. Altas temperaturas, baixa umidade do ar e ventos fortes, aumentando em muito o risco de incêndios. As queimadas podem acontecer por causas naturais, como por exemplo descargas elétricas durante uma tempestade. Mas também pela ação do homem. Usar fogo para limpar terrenos, queimar lixo, jogar vitucas de cigarro no chão e até mesmo fazer churrasco ao ar livre sem apagar direito a brasa, podem dar início a um incêndio de grandes proporções. Muitas pessoas ainda insistem em soltar balões, que além de proibido, é um grande causador de incêndio. Aqueles provocados por causas naturais não tem como prevenir, mas os que tem a mão do homem podem e devem ser evitados. Faça sempre a sua parte. E lembre-se, a Defesa Civil somos todos nós.